E aí, eu sou o Noylan, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui com a Julinha. E pessoal, hoje a gente tá aqui no PKXD, porque hoje nós vamos completar todas as missões e ganhar vários baús secretos aqui da atualização, tá bom? Mas ó, antes da gente começar, eu quero fazer um desafio. Pra gente fazer isso, eu vou precisar da minha armadura antigravitacional do urso maluco rosão doido. E antes de eu colocar essa armadura, eu quero ver quem consegue deixar um like e se inscrever no canal. Então tá valendo, vai galera, rápido, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu já tô colocando minha armadura. Coloquei o peitoral, coloquei a calça, falta a mãozinha, cadê a mãozinha? Vai rápido galera, e acabou o tempo, coloquei minha armadura zona. E aí, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal antes de eu colocar a armadura? Se sim, comenta aí, mas não vale mentir, é só quem conseguiu, beleza? Se você não conseguiu, deixa o like também, e depois no próximo vídeo você tenta o desafio. Beleza galera, e seguinte, ó, eu já coloquei minha armadura, eu não vou pegar a poção de super pulo, Júlia, porque senão, algumas das estrelas que a gente precisa pegar, elas não estão tão altas, aí a gente não consegue pegar, entendeu? Porque a gente vai dar um pulo lá em cima e não volta mais. É, verdade. Ah, então tá bom, então tá bom, ó, eu tô pegando já, hein, Nói? Já começou a pegar as estrelas? Galera, eu vou começar a pegar minhas estrelas agora, porque, ó, nos outros vídeos... Eu não completei essa também. Não completei, é, o meu só falta essa, e quando a gente completa essa, galera, vocês estão vendo que tá 84%, a gente consegue a última, que é completando todos os três desafios. Só que como eu só completei dois, eu não posso pegar ainda, né? Então, vamos lá, e vai ser muito legal, porque todos os vídeos que eu fiz pegando estrelinha, Júlia, foi com Kira, não foi com você, então a gente tá pegando estrelas pela primeira vez. Ah, e sim! Por isso que eu deixei, eu deixei pro final. Nossa, mas que honra! É, eu acho que é uma honra, realmente. A gente pode ligar da estrela, que chique. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Pra mim é uma honra também poder jogar com você, Julinho. É, pois é. Sabe o que eu tenho que fazer também? Eu tenho que dar água pro meu pet, pra eu conseguir ganhar também o de jogar lá. O de jogar tem coisa de pet? Sim, se você dá coisa pro pet, também funciona. Ah, que legal, gostei de ver. Nossa, então eu tenho que cuidar bastante do pet mesmo. Tem que fazer várias coisas. A gente, eu fiz só um vídeo pegando as estrelas, é. Porque se fosse contar todas as coisas, foi em decorrer de, eu acho que cinco vídeos. A galera que é inscrita no canal já viu, por isso que tem que estar inscrito no canal, viu galera? Todo mundo é do Sininho Ativo pra não perder os vídeos. Porque vocês viram a gente fazendo todas as missões, e agora sim, tá quase acabando. Ou seja, Julinho, a galera viu todo o decorrer da gente pegando o... Isso não é legal? Eu acho isso muito legal. É, é top demais. Deixa eu ver quantas eu já peguei de hoje. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu peguei minha primeira agora. Faltam 16, faltam 14. Boa! Vamos ver se a Julinha vai encontrar todas as 14 que faltam. O meu faltam... Eu não sei quantas faltam. Eu vou só pegar, e depois a gente olha, galera. Porque faltam só 14%. Então, eu acho que se eu pegar metade, eu acho que já vai dar certo. Então, se eu pegar logo... É, eu acho que eu nem vou precisar pegar tudo. Acabei clicando sem querer pra pegar um bolinho, mas vamos comer um bolinho aqui agora. Prontinho. E cadê? Cadê as outras? Não tô vendo mais nenhuma. Do último vídeo que eu fiquei pegando estrelas, Julinha, eu passei por um monte de... Só de estrela e eu não vi. Aí a galera falou nos comentários. Noira, você passou por aquela e não viu, seu besta. A galera ficou brava. Ah, eu fiz um vídeo só de estrela e eu peguei as 30 no mesmo vídeo. Pegou? Você conseguiu encontrar as 30? Sim, sim. Meu Deus, você foi muito esperta. Então, porque no vídeo que eu fiz pegando estrelas, eu encontrei, sei lá, umas 20 só. Faltou 10. Ah, é mó de boa, Noira. Eu acho que é porque no dia que eu peguei, as estrelas estavam mais escondidas. Porque elas mudam, né, dos dias. Sim, sim. Pode ser também. Tem uma bem ali assim, ó. E lembrando, a gente tá com a armadura pegando, mas não precisa de armadura, né? Porque a armadura dá o mesmo poder da poção de pulo. Só que a poção de pulo acaba sendo um pouco mais... É complicado, né? Porque a gente tem que ficar aqui comprando toda hora. Mas mesmo assim, deixa eu olhar quantas que faltam aqui pra mim. Júlia! Ai, que susto. Eu vi 100% e pensei que foi. Mas não foi ainda, só peguei 10. Faltam mais algumas. Ah, então tá bom. Faltam mais algumas. Deixa eu ver. Eu não tô encontrando, Júlia, essas estrelas. Ah, eu peguei várias aqui na cidade, ó. Tem uma aqui atrás do sucão do juice. Atrás do sucão do juice? Eu tô indo pegar essa agora. Atrás do sucão do... É, não tem. É, tem essa aqui. Não é igual, será? Eu acho que muda de pessoa pra pessoa, sabia? Será? Eu ali em cima do suco não tem aqui? Ó, achei mais uma aqui na praia. Eu acho que eu preciso de mais 10, ó. Então vamos contar. Uma. E aí depois a gente olha lá. Muda de pessoa pra pessoa as estrelas? Sim, porque no vídeo que eu fiz com o Quirinha, a que eu fui pegar, ele não tava no mesmo lugar da dele. Nossa, não sabia disso. É, eu também não sabia. O céu tá bom. Eu preferia que fosse todo mundo com as mesmas estrelas. Eu também acho. Porque aí a gente poderia ir juntos. E aí se eu soubesse onde é que tá uma, eu te ajudava e você me ajudava e a gente se ajudava. Exatamente, exatamente. Nossa, agora eu acabei de encontrar quatro de uma vez só. Nossa, deu uma sorte grande agora. É, tem várias aí na cidade, né? Olha, achei essa, tem mais uma aqui. Eu vou ter que pegar mais suco, que o meu acabou. Mas eu tô indo lá na vizinhança, porque lá sempre tem várias estrelas em cima das árvores, né? Verdade, eu também vou lá na vizinhança. Eu acho que as últimas que eu vou pegar vai ser lá na vizinhança. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui tá bem em cima. Pegando. Peguei, prontinho. Tá, eu acho que aqui na cidade, galera, eu não consigo ver mais nenhuma. Vocês estão vendo alguma por aí? Eu não tô vendo nenhuma estrela aqui, não. Nossa, por que eu não peguei essa porção de super pulo antes? É muito mais fácil, a Júlia estava certa. Olha, eu falei. Nossa, tem duas aqui. Nossa, Júlia, era melhor ter pego logo, é bem mais fácil assim. E aí você consegue ver de cima também. É. Se você tem mais ou menos estrelas aí no lugar. Verdade, verdade. Assim fica mais fácil mesmo. Deixa eu subir aqui. Ó. Tá, muito top. Eu acho que eu já consegui. Deixa eu dar uma olhada no meu aplicativo. Hum. E 98, Júlia. Faltou alguma só. Eu vou na vizinhaça agora. Na vizinhaça eu tenho quase certeza que vai estar, né? Hum. Sim, em cima das árvores tem várias. Ó, achei uma. Ó, achei duas. Achei duas. Vamos conseguir, galera. Falta pouco. Falta pouco. Agora a gente vem aqui assim, ó. Só pular aqui. E agora a gente pula lá na próxima, que tá logo aqui na frente. Só a gente subir na casa aqui da Raíssa. E aí a gente vai lá e pega, ó. Só fazer assim. Subiu na ilhinha. Aí subiu pra cá. E GG. Conseguimos, Júlia. Deixa eu ver agora. Ai, meu Deus. Abriu a coisa da comunidade. Consegui. Agora é só clicar pra receber. Vamos ver o que que vai vir. 100%. Tá. Olha. Ganhei uma calça. Muito legal. Ganhei, ganhei a calça. E o último agora que a gente vai ganhar é, deixa eu ver, o chapéu. Agora nós estamos com a roupa completa da atualização. Muito bem. Finalmente. Cadê você, Júlia? Que eu quero te ver. Olha só. Vou vestir a roupa pra você ver aqui, ó. Atrás de você. Ah. Cadê? Ó, deixa eu colocar aqui. Pera aí. Deixa eu ver o que foi que eu ganhei. Ó, essa daqui, né? Foi a primeira. Aí hoje a gente ganhou essa. E aí agora ganhamos também o chapéu. O chapéu que tem a bolinha em cima? É, o chapéu da bolinha em cima aqui. Ó que fofinho. Deixa eu tirar o fone pra galerinha ver. Olha só que legal. Nossa, ficou top, né? Eu gostei. Eu acho que ficou engraçado. Tô parecendo um bobo da corte agora. Hum, verdade. E a menininha tá aqui com a roupa igual a minha também. É muito legal. Mas, Júlia, uma coisa que eu fiquei pensando. Agora que a gente completou todas as missões, o aplicativo secreto vai ser bloqueado. De volta? Eu acho que vai, hein, Júlia. Ah, não. Tomara que não, porque eu gostei demais. Ou então... É verdade. É, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com esse aplicativo. Ou então pode... É, é verdade. Mas eu acho que ele vai ser bloqueado. É, eu acho que o aplicativo vai ser bloqueado de novo. Comentem aí o que vocês acham que vai acontecer com esse aplicativo aqui. Porque vocês lembram que antes disso, ele era um aplicativo secreto que estava bloqueado no PKXD. E agora liberou. E agora que a gente já completou tudo, não tem mais pra que ter atualização. É, é... Ou pelo menos ele ficar no celular, né? E uma coisa a gente sabe. O celular vai continuar no PKXD porque todo mundo gosta dele, né, Júlia? É verdade. Eles não vão tirar o celular, eu acho. É, então vamos ver o que vai acontecer com esse aplicativo secreto aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Também não se esquece de comentar a palavra secreta desse vídeo que vai ser celular. Tá bom? Então comentem celular aí embaixo. E também, é... Entrem para o clubinho do Noila porque as inscrições já estão abertas e tem muitas coisas muito legais. Pra quem não sabe como entrar, é só clicar no botãozinho aí embaixo. Seja membro, beleza? Que aí vocês podem entrar, fazer a assinatura e aí vocês podem também conferir tudo de legal que os membros do clubinho ganham, tá bom? E é nóis, galerinha. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu. Falou e dá tchau, Júlia. Tchau. Tchau, pessoal.